Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o conto As Formigas de Lígia Fagundes da Silva Telly. Ela é uma escritora brasileira, romancista e contista, e a grande representante no processo pós-modernismo. Ela nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923, hoje ela tem 97 anos, pois é. E ela também é conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. E ela é considerada por várias pessoas uma das mais importantes e mais notáveis de escritoras brasileiras do século XX. As obras dela possuem um grande universo feminino bem marcado. Algumas de suas principais obras são As Meninas, Seminário dos Ratos e Invenção e Memória. O conto As Formigas está presente no livro Seminário dos Ratos e é um exemplar que a literatura brasileira é chamada de Realismo Mágico ou Fantástico. E esse conto foi publicado pela primeira vez em 1977. Bom, o conto já começa falando... Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes. Um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. Bom, nesse começo do conto a gente já consegue perceber que eles passam durante a noite com aquele clima de suspense. E as meninas, elas eram uma estudante de medicina e a outra de direito. Quando elas saíram do táxi e viram aquela casa, eles tomaram um susto, até conversaram uma com a outra. Se tinha algum lugar melhor pra ficar, mas infelizmente não dava. Elas estavam fazendo faculdade, não estavam com dinheiro sobrando, tinha que ser lá mesmo. Quando elas entraram na casa, elas foram recebidas por uma velha balofa usando uma peruca muito preta, um pijama desbotado e com as unhas descascando. Aparecia bem mal cuidada. E olhou pra elas com um olhar de indiferença e perguntou qual delas era estudante de medicina. Elas responderam e logo em seguida a velha mostrou o quarto delas, o banheiro, essas coisas e tal. Aí até aí tudo bem. Depois ela disse que o antigo inquilino também estudava medicina e que ele tinha deixado um caixote de ossos. Sim, caixote de ossos. Então, a estudante de medicina quis ver e eles eram bem pequenininhos, pareciam de criança, mas a velha disse que eram de anão. Estavam bem limpos, não tinha nenhuma cartilagem neles. Então, ela quis ficar com os ossos e a velha saiu do quarto, já tinha mostrado tudo e falou pra deixar a porta fechada pro gato não sair. Aí as meninas foram dormir. Elas até riram, né, antes disso, porque o quarto tava com um cheiro bem estranho, com cheiro de bolor, mas não tinha nenhum sinal de barata. Aí quando elas foram dormir, uma delas teve um sonho de que tinha um anão loiro de olho azul sentado na cama dela vendo ela dormir. Que bizarro. Então, quando elas acordaram, tinha uma trilha de formigas no chão, que só mostrava um caminho de ida, não tinha um caminho de volta. Não sabia de onde, tipo, só mostrava as formigas vindo. Então, elas mataram essas formigas e uma delas, essas formigas, até fizeram uma delas, fez um sinal meio que, meu Deus, por favor, não me mata. Tipo, colocou a mão assim no rosto, parecendo um humano, né. E até que elas ficaram com dó e deixaram essa formiguinha sair sem ser morta, mas o resto morreu. E ficaram mortas ali no chão e depois, quando elas foram ver o caixote de ossos, o crânio tava num lugar diferente de onde ela tinha deixado. Ela perguntou pra prima se a prima tinha mexido lá. Não, ninguém tinha mexido lá. Então, como que o osso mudou de lugar? E também, na noite seguinte, não tinha mais nenhuma formiga no chão. E nenhuma delas tinha limpado o chão. Nenhuma delas tinha limpado o chão. E, novamente, uma das primas teve um sonho bem estranho. E, depois, quando elas foram ver, tinha, novamente, essa trilha de formigas. Muita formiga! E, quando elas foram ver o caixote de ossos, elas estavam... as formigas estavam colando os ossos. Elas estavam reconstruindo aquele esqueleto do anão. Na noite seguinte dessa, uma das meninas teve uma festa na faculdade. Então, ela voltou bem animada, mas ela tava de ressaca. Então, ela tomou um comprimido e acabou dormindo. E a outra resolveu ficar dividida pra ver de onde estavam vir essas formigas. Mas, ela acabou dormecendo também. Então, quando ela acordou e abriu aquele caixote de ossos, ela viu que as formigas já tinham montado quase ele inteiro. Só faltavam os dois ossos, um da mão e um da perna. Então, ela chamou a prima dela e falou Prima, vamos sair daqui. Vamos embora, porque elas estão montando. O que será que vai acontecer? A prima dela falou Assim? Na madrugada? Sem falar nada? Sim, elas saíram. Deixaram o quarto lá, pegaram as coisas delas. E foram embora. E esse foi o final do conto. Não conto o que aconteceu depois disso. Então, isso é interessante. Porque a gente pode criar várias hipóteses do que aconteceu. Será que aquelas formigas realmente eram seres humanos? Será que a velha, a velha Balofa, será que ela era uma bruxa? Será que aquele anão era algum parente dela que ela mesmo matou? São muitas hipóteses diferentes. Eu acho, uma hipótese que eu acho, é assim. Que pode ser que as pessoas, tipo assim, o inquilino que fosse lá e ficasse lá e esperasse o esqueleto ser montado, ele virava formiga. Então, aquela formiga que parecia uma pessoa mesmo, deve ter sido o último inquilino que fazia medicina. Nossa, são muitas perguntas sem respostas. Nesse conto dá pra ver que a autora brinca com os opostos, como sonho e realidade, vida e morte, antiguidade e modernidade, curiosidade e medo. Nossa, isso é muito legal. E eu achei que esse final, nossa, dá pra criar tanta teoria, tanta, e como eu já falei antes, não sabemos como termina. Então, são só teorias que nunca vamos saber se estão certas ou erradas.